Joaquim Saraiva é atleta profissional, mas está há 12 anos sem competir, 12 anos sem correr atrás de um título e agora resolveu voltar e reviver os bons momentos. É difícil porque a gente dá uma parada, a gente aumenta o peso, a idade da gente aumenta a idade também e aí tudo é mais difícil, mas sempre com boa vontade, com determinação a gente consegue romper essas barreiras. Joaquim Saraiva no próximo ano irá completar 52 anos e o atleta tem um desafio que ele pretende vencer em 2015. Quero fazer uma corrida onde eu nasci, na minha cidade de Itaueiras e onde eu vivo hoje que é a cidade de Floriano juntamente com minha família. São 105 quilômetros de distância e eu quero comemorar exatamente os 52 anos em março do ano que vem fazendo essa corrida. No currículo, Joaquim Saraiva, que é maratonista, tem vários títulos nacionais e ele explica e fala com muito carinho dessas conquistas. Foi a corrida Duque de Caxias de Osasco e foi quando eu ganhei, fui vitorioso e a empresa me pôs no SESI, eu virei atleta do SESI em Santo André, depois fui para Eletropaulo, fiquei segundo colocado também numa competição em vitória do Espírito Santo. O maratonista Joaquim Saraiva, de 51 anos, guarda na memória sua primeira conquista internacional, que foi a ultramaratona que aconteceu na Argentina. Foi uma competição, era organizada lá pela Associação dos Corredores da Argentina, tinha em torno de 450 participantes, consegui correr os 66 quilômetros para 4 horas e 22 minutos. Foi um grande desafio, foi uma coisa difícil porque os últimos 10 quilômetros, meu amigo, pesa muito. Entre alongamentos e corrida, Joaquim Saraiva segue treinando, visando disputar grandes competições e mostrando que o esporte é o caminho correto para quem quer ter uma boa saúde.